Maria tinha um cordeirinho A escola um dia, a escola um dia Seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rirem e brincar Rirem e brincar, rirem e brincar Fez as crianças rirem e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então o professor o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Mente, pacientemente Mente, pacientemente Esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim, porque o cordeiro ama Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro A ama o cordeiro A ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu E está com outra E está com outra Obrigado.